Oi pessoal, uma força-tarefa da Prefeitura e da Polícia Militar impediu a construção de cinco palafitas irregulares na região do Mangue Seco, na Zona Noroeste. Este ano, a força-tarefa realizou 28 operações de combate a invasões e ocupações irregulares nos morros e mangues da cidade. As obras da nova UPA da Zona Leste, no estuário, estão em ritmo acelerado. Esta semana foi iniciada a primeira laje do edifício. O prédio, localizado na Avenida Afonso Pena, ficará pronto em 2018 e terá 3 mil metros de área construída. Serão 30 leitos e 5 consultórios e toda a estrutura necessária para o pronto atendimento dos pacientes. E mais de 100 expositores estão participando da Feira da Solidariedade, que acontece no Centro Cultural Patrícia Galvão, na Vila Matias. Eles estão apresentando uma imensa variedade de presentes artesanais, uma ótima opção para este Natal. A feira permanece até domingo, sempre das 2 da tarde até as 8 da noite. A entrada é grátis. Um bom fim de semana para todos e até a próxima!